Toda situação de desconforto te traz um resultado melhor no médio e longo prazo, enquanto toda situação de conforto te traz o resultado desejado de imediato. No entanto, toda situação de conforto está intrinsecamente ligada a um futuro muito pior. E fica muito fácil você entender isso se eu te der alguns exemplos aqui. No caso, empreender e trabalhar de empregado, por exemplo, qual é o mais fácil, qual é o mais confortável? Obviamente, no curto prazo, trabalhar de empregado vai te trazer um conforto, porque você tem a sua segurança, entre aspas, que na verdade não tem a segurança, mas nós crescemos doutrinados a entender que isso tem a segurança, que na verdade não é a segurança. Mas enfim, você tem a impressão de que tem uma segurança, você tem uma pessoa para falar o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, a hora que você tem que acordar, tudo isso já está ali programado para você fazer, você só tem que entrar no piloto automático e fazer aquilo ali todo dia, ao passo que se você for empreender, seja em qualquer coisa que você for fazer, você vai enfrentar dificuldades, você vai sair do conforto, você vai entrar numa zona de desconforto, você vai se desafiar, você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter que se reciclar o tempo todo, você vai ter que aprender a resolver problemas, coisa que muita gente que trabalha de empregado nem liga para isso. Ele tem lá o trabalhinho dele ali, ele faz aquilo ali, se pintar um problema qualquer, ele chama o gerente e pede para arrumar alguém para resolver. Nesse caso, não, você vai ter que resolver os seus problemas quando você vai empreender. Então, empreender, ele coloca numa zona de desconforto, ao passo que se você for simplesmente um empregado, você fica numa zona de conforto, mas no longo prazo, empreender tem o potencial de ganhos muito maiores, escalado. Quando você enfrenta os seus problemas, você tem o potencial de crescer e crescer muito. É a mesma coisa, por exemplo, saúde. Saúde é muito mais fácil hoje você delegar sua saúde a outros, a médicos, eu vou fazer qualquer coisa aqui e quando eu ficar doente eu vou no médico e ele me passa um remédio. Ou então você assumir a responsabilidade da sua saúde, você vai ter que entrar numa zona de desconforto, você vai ter que cuidar da sua alimentação, você vai ter que fazer uma atividade física, você vai ter que fazer dormir cedo, acordar cedo, enfim, você vai ter várias zonas de desconforto pra você colocar aí em sua vida, a passo que se você falar, não, eu vou ficar aqui levando a vida, deixando a vida me levar pra ver o que acontece e quando acontecer alguma coisa eu vou lá e telego a minha saúde a um médico meia boca aí que vai te passar uns remédios aí qualquer pra você tomar e ficar mais doente ainda, entendeu? Então sempre, você vai ter sempre essa parte de desconforto e conforto. Qualquer situação da sua vida você vai ter conforto e desconforto. Mesma coisa se você quiser ter filhos ou não ter filhos. Ter filhos hoje é complicado, eu tenho dois pequenos e é muitos desafios que você tem. No caso, se eu resolver não ter filho, tudo bem, agora vai ser confortável pra mim, ah, eu não tenho filhos, tá tranquilo, tá beleza. Ao passo, mas eu acho, eu acredito pelo menos que no futuro eu sofreria com isso. Eu acho que eu iria querer ter filhos quando chegasse numa idade mais avançada, certo? Eu ia falar e vai chegar o momento, as pessoas que decidem hoje, ah, não quero ter filho não, porque vai ter dificuldade, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo, mas eu acho que no futuro, quando bater lá os 70 anos nas costas, ele vai sentir falta disso, tá certo? Quando ele ver a solidão bater ali, que a vida não é mais como ele era quando ele tinha 30 anos, quando ele tinha 35, 25, enfim, eu acho que vai sofrer. Espero que não, né? Se for sua decisão, eu espero que você fique de boa aí até o fim da sua vida, mas eu acho que vai. Certo? A mesma coisa se você quiser assumir as responsabilidades ou não assumir as responsabilidades. Isso vem tudo como nós falamos aqui, basicamente, assumir responsabilidades te gera uma zona de desconforto, e ao passo que você deixar essa responsabilidade para outros, te gera uma zona de conforto. Só que a zona de conforto cobra um preço mais caro no final. Você deixou de cuidar da sua saúde para depois delegar a um médico aí, você deixa de ser, de empreender para ser empregado o resto da vida, a vida toda, ficar dependendo depois de uma aposentadoria do INSS, que não vai existir. Sinto muito falar para você, mas não vai mais existir a aposentadoria do INSS. Se você conta com isso, acorde para a vida, porque não vai existir, beleza? Então, tudo isso tem a ver com assumir responsabilidades. E como é que nós podemos trazer isso para o marketing digital? Já que nesse canal aqui eu foco mais no marketing digital, empreendedorismo na internet. Então, vamos falar mais focado nesse nicho aqui, nesse assunto, beleza? Vamos trazer essa parte de desconforto e conforto para a gente discutir aqui sobre marketing digital. E nisso eu posso te falar que um dos meus maiores erros foi ter ficado em uma zona de conforto de trabalhar com afiliado. E isso foi em uma outra época, onde ser afiliado era muito mais fácil, você conseguia ganhar muito mais dinheiro fazendo menos. Hoje em dia é bem mais complicado você só simplesmente afiliado. Não estou falando para você não trabalhar de afiliado, você pode trabalhar de afiliado e, enfim, funciona muito bem, dá para você começar a empreender. Mas vai chegar o momento que você vai precisar sair dessa zona de conforto, que eu demorei muito de sair, eu fiquei muito parado ali, porque eu estava ganhando como afiliado, entrei numa zona de conforto e não quis ir para o desconforto de ter que aprender coisas novas, fazer coisas novas, criar novas responsabilidades, criar produtos, atender pessoas. Eu simplesmente ficava olhando as comissões caindo no celular, até que aquilo que eu fazia parou de funcionar. E aí eu comecei, tive que me reinventar, certo? Tive que me reinventar. Então eu já quero compartilhar esse erro com você aqui para que você não comenta o seu hoje. Se você está começando nesse mercado, está trabalhando como afiliado, foque em ser afiliado e tal, mas já comece a pensar em criar coisas suas e não ficar só dependendo de vender produtos dos outros em troca de comissão. É uma boa maneira de você começar, mas não leve isso para a vida, porque hoje em dia não dá mais para você levar isso para a vida. O mercado não é mais a mesma coisa. No passado ele era muito mais fácil, hoje está muito mais complicado e tende a ficar cada vez mais complicado. E é como eu falei, o conforto de hoje te traz resultados piores amanhã. Então saia dessa zona de conforto, se você já estiver tendo resultado como afiliado, continue trabalhando como afiliado, não estou dizendo que você parar, mas comece a pensar no longo prazo, comece a pensar em criar as suas coisas, comece a pensar em criar os seus negócios digitais e não ficar dependendo de negócios dos outros para vender como afiliado, beleza? Isso é muito vendido na internet e é bom, como eu falei, é bom, funciona, mas não vai ser uma coisa a longo prazo. Eventualmente, no momento, vai parar. Na verdade, só tem uma forma legal de você começar a trabalhar como afiliado hoje, que eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição também, mas que é basicamente você trabalhar em um nicho específico e aí você crescer dentro desse nicho, criar coisas depois dentro desse nicho. Comece divulgando produtos como afiliado e depois cresça, beleza? Crença dentro desse nicho. Por mais que na minha vida toda eu trabalhei sempre e fui empreendedor na internet, não existia muito essa palavra antigamente não, mas enfim, eu sempre trabalhei para mim, trabalhei em casa. Meu último emprego de carteira assinada foi quando eu tinha 20 anos, cara. Depois disso eu não trabalhei mais como carteira assinada, eu nem sei, eu tinha duas carteiras, eu lembro que eu tinha duas carteiras porque eu tinha perdido uma e aí eu fiz outra e aí eu fiquei com duas carteiras, mas é, e aí teve uma situação, uma vez que eu fui no corredor para tentar fazer o financiamento de um apartamento, né? Isso já tem mais de 10 anos já, bem mais de 10 anos. E aí o corretor perguntou, cadê essa carteira de trabalho? Eu falei, caramba, carteira de trabalho. É que eu me lembrei que isso existia, que eu falei, cara, eu nem sei onde está na carteira de trabalho. Ele deu risada, eu falei, como assim você não sabe onde está na carteira de trabalho? Eu queria falar isso, ele falou, né? Eu queria poder falar isso, nem sei onde está na carteira de trabalho. Enfim, eu sempre fui, sempre empreendi na internet, mas mesmo assim, mesmo com toda essa expertise, eu caí na minha zona de conforto lá quando eu comecei com o marketing digital e procrastinei, fiquei na minha zona de conforto, não quis enfrentar e mudar e criar coisas, criar. Esse canal aqui é um exemplo, eu criei esse canal em 2016, eu só comecei a trabalhar nele efetivamente a partir de 2023 e nesse período que eu comecei a trabalhar com ele, ele cresceu, acho que cinco vezes mais do que ele cresceu em todos aqueles anos que ficou aqui parado no YouTube com alguns vídeos ali perdidos, entendeu? Então, é isso que eu falo para você, comece a criar um negócio seu realmente, comece a criar os seus produtos, comece a criar a sua audiência, comece a criar as suas fontes de tráfego para você não ficar perdido no momento que você estiver fazendo um produto ali como afiliado e ele simplesmente parar de vender. Por exemplo, é muito comum hoje você ficar aí, a galera te ensinar você a vender produtos da Gringa ou não sei o que no YouTube Ads, vai lá e pega um produto e aí você tem um lucro ali, mas aquilo ali dá para você fazer um dinheiro, mas eventualmente aquilo vai parar de funcionar, a concorrência vai aumentar, vai ficar mais caro você vender, tudo isso vai parar de funcionar. Todas as estratégias para afiliado, elas param de funcionar no longo prazo, todas, não tem uma que continue. a não ser que você crie a sua audiência, trabalhe dentro de um nicho e foque nesse nicho, crie conteúdo, faça as coisas funcionarem, que se você ficar dependendo só de afiliado, principalmente se você trabalha com tráfego pago, apenas você precisa, você não vai ter uma longevidade dentro desse mercado, entendeu? E aqui no canal eu tenho diversos vídeos onde eu mostro você como criar o seu produto, como você pode fazer uma pesquisa de mercado, ter ideias de produtos para criar, ter ideias de nicho para trabalhar, tem vários vídeos aqui já, por isso que eu não vou deixar esse vídeo muito longo, vou explicar essas coisas aqui, porque vai ser repetitivo, eu tenho outros vídeos já que eu mostro isso, vou deixar nos cards aqui aparecendo agora, vou deixar também na descrição para você poder assistir depois e ter ideias, ter ensaio de como você pode aí, você vai sair um pouco das suas ordens em conforto, é muito fácil, você chegar ali, eu vou pegar o nome do produto aqui, vou jogar ali no Google, tentar botar um dinheiro ali para ver se vende, e aí eu tiro o investimento, que eu pego o lucro ali e faço um dinheiro, legal, pode fazer isso aí para começar, mas vai parar de funcionar, vai parar, estou dizendo logo aqui que vai parar de funcionar isso aí, não é uma boa estratégia a longo prazo, você precisa trabalhar no seu negócio, beleza? Comece a trabalhar no seu negócio, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, de alguma forma, esse erro meu que eu compartilhei com você, de ter ficado na minha zona de conforto por bastante tempo ali, e quase que eu me quebro ali nesse momento, beleza? Enfim, é isso aí, galera, é isso aí, beleza? Espero que eu te ajude, se curtiu esse vídeo, dê um like, deixe seu like, e considere se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, as notificações dos próximos vídeos, se quiser conhecer alguns dos meus treinamentos, os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário, beleza? Fique com Deus e até a próxima!